Opa meus queridos, tá procurando o servidor de TeamSpeak brasileiro e barato com o Nexus Watch? Basta selecionar o plano mensal que queira pagar, escreva o nome desejado do seu TS e por fim adicione o meu cupom que lhe dará mais desconto em seu plano mensal. Acesse a descrição. Júnior, se você comprar o meu computador que tá aí na aba comunidade, me chamar no Instagram, mané, 1400 com monitor, já roda 200 FPS sem placar de vídeo, meu lindo. Mas se tu pegar o mouse de 10 conto pra jogar, tu vai sentir diferença. Cara, eu disse pra comparar o meu mouse com o mouse top de linha aí que a galera fala. Agora pô, mouse da feirinha, obviamente cara, mouse da feirinha, pô, é feito com peça de calculador, irmão. Falei, cara, pega o mouse que eu uso e compara com esses mouse top aí de hoje em dia, tá ligado? Tipo, pô. Tem um fundo A, me deu o carro com a varada aqui, vou abrir. Tem um fundo A, depois... Ai, 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 ai. Help? Matei o fundo A já. Tinha um MFB, tá? Pra ter passado o fundo A também. Viu não? Pega aqui. Opa, ai, meu jogo travou. Corredor A, corredor A, corredor A, corredor A, corredor A. MFB aqui. Consegue enviar SPC pra qualquer estado? Sim, mano. Faça até CDX se quiser, irmão. Só que a VIP sua rosa é variação? Não, é só comprar as cores lá na opção dela, viado. Caralho. Meu Deus. Quase peguei. Deixa eu ver aqui no... Tá base aí, velho. Tá não? Essa barretinha muito feia, já é, mano. É um jogo de Sheetec. 99 com caixa. Mais um, mais um, mais um, mais um. Mais um fundo A. Mais um, mais um fundo A. Mais um fundo A. Tô certo, tô certo, tô certo. Boa. Birone. Lá no birulinho. Tá no... Panequeada, panequeada, panequeada. Panequeada, panequeada. Tá no birulinho, filha. Sei. Birulinho. O que você gostou dessa aí, né? Você do birulinho. Minha era o time jogando carinho, cara. Caralho, cara. Baby, baby do birulinho. Baby, baby do birulinho. Você vai gostar, mano. Boa. 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 Birulinho, vai pra trocação. Tá aí, tá aí, tá aí. Tá aí. Chegou no melhor respaldo, cara. Mas teve o ITBN? É cheio de copy de mini. 24 base aí. Ah, calica. Pô, mas é o birulinho, tá pinando. Um ar, um ar, um ar. Um ar, um ar, um ar. Um ar, um do ar. Um ar, um ar, um ar. Um ar, um ar, um ar. Um ar, um ar, um ar. Cadê cada um morreu? Caralho. Eu tô não pra f***. O outro, cara. É muito da hora, essa boneca, cara. Pô, o interno foi que tomou nem o joelho. Caralho, esse joelho. Certeza. Vou deixar a bomba. Caralho. Eu tô malig. Eu tô até o meio aqui, cara. Acertei, cara. Com medo que montem, tá tudo certo. Certei, f***. O cara morotando em vocês, cara. Tá dando beijo já, tá? Deve ter. A gente tá também, mano. Meu Deus, é... Conequear, frentear, portar, portar e conectar Portar e conectar Do minha conta 250 mais 250 na sua, bora? Não, mano Para de jogar na minha conta, ponchinho Como assim, velho? Procurando o ZP mais barato que a Z8 Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com meu cupom Acesse a descrição Caraca, eu vou... Caraca, eu vou... Se eu votar, eu vou quebrar todo mundo Se eu votar, é foda Não tô entendendo esse pãozinho hoje, cara Tem torre Olha esse daqui Caralho Ai, caralho Tem... Tem corredor A aí, corredor A Mira o corredor A Mira o corredor A Corre, cara, já tá subindo aqui, velho Caraca, eu tava escondido Caraca, eu chamei aí, maninho Eu chamei aqui Quanto já te ganhei de um pincelente? Pô, mas aí ninguém me falou nada, porra Ninguém me falou comigo Não, agora eu tô na frente aqui, ó Ganhei um round aqui só aqui, ó Blau Tô fazendo aqui mais de frente ali Aí, 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 ó Aí, cadê com o round? Aí, aí, cadê o round de dar ruim? Comigo não dá, mané Eu só queria dar um adendo aqui Só fui o Leon começar a abrir a estrela do servidor telão Porque ele tá pinando tudo Aliás, o T E ela, Leon, o cara falou que você tá pinando aí Eu tô chapado, né? Tem torre Fudir, filho Tem forte aí, cara Ah, você não subiu essas horas não, primo Ué, mané, eu compro meu PC e Chong Você tem dinheiro, mano Qual é essa doação aí pra nós? Seu pai agora? E lá Caralho, mano É, pô Quero jo... Ah, tu não fez isso não O cu de apito do caralho Aí, entrou aqui, filho Vai entrar aqui, mané Yeah É, mano Atom, mané O som acabou fazendo Nove e um Nove e um Quero Vai no B, tá lá 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 no B. Uma tela boa de se ver, fi. Que bonita sua tela. Gostou do meu cacete, Leon? Perder a tia, fi. Coitado, fi, esse cara vai aparecer que vai dar uma ali, ó. Ó, puxa o cacete e volta. Aí, fi, ainda danço. Cara, ó, por favor, galera, entendam o seguinte, nesse jogo aqui, nesse jogo aqui, cara, M4 com skin de VIP não tem diferença nenhuma da VIP. Se a M4 tem a skin da VIP, ela é igual a VIP, ela só não tem o bônus de CSP da VIP. Então se essa M4 que você tiver falando é uma skin de alguma VIP, aí você vê a VIP e vê se vale a pena. Pera, quem que tá aqui comigo, cara? Tem rampa aqui. Peguei rampa. Pera, 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 pera. Folha, toma pulando. Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping! Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Tem diferença de granada VIP para as normais? Tem, mané Velocidade de troca de arma Quando você puxa, por exemplo, a granada VIP e volta para a arma Ela tem a mesma habilidade de troca com a faca Tá vendo que na direita ali tá escrito mão rápidas? É por causa das granadas Caralho, tô bem eu, cara Na moral, que ódio Vai se fuder, mano Vai deixar os caras jogarem sozinhos também, grandecil Porra, velho Peguei respawn lá Alguém tem que ir lá, né? Você esqueceu que tá trio agora, cara? Aí eu vou ser bito em core, mano Um minuto de rato, os caras não escolheram bomb ainda, cara Incrível, como o nego é ruim Já sobe torre, leão E desce do peito novo Aí em cima Não! T4, T4, T4 torre Cara, torre 1, torre 1, torre 1, 40, cara Se eu mandar a torre aí, dá mais dano. Ué, se eu estiver comparando granada comum com granada VIP, a granada VIP dá mais dano. Agora se eu estiver falando da granada Ares, tipo Fênix, Ares, aí é o mesmo dano. Tem torre? Tem torre. Matei a torre já. Tem torre, cara. Tem torre ainda, cara. Pesou a torre. Pelo amor de Deus. Boa, lardão. Você é o único que está base até agora, cara. Pô, todo round é ele, cara. Todo round é o cara sobrando. E quem não consegue fazer esses pulinhos não é feliz? Não, mas é tudo triste. Pulinho é das pessoas tristes. Dois varandas, dois varandas, roxando. Dois varandas. A torre. Batei um A. Aí, cara. Boa, cara. Boa, cara. Você está parado, torre. Parado, velho, velho. Nossa. Gente, sério, eu estou sem paciência para essa sala já, cara. Mano, os caras estão de BL, cara. Olha como é que eles estão jogando, velho. Peraí, roxa. Vou, vou. Estou o primeiro respawn. Estou o primeiro respawn já. O cara da A2 vai vir. Pode estar tudo toda hora. Tu vai vir. Está torre, cara. Que corredor. Que, velho. Está tudo bem, né? O cara da A2 vai vir. Torre, cara. Desceu, desceu o galpão aí, velho. Galpão aí, esse de dois. Bora, 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 bora. Olha a costa aí, um de vocês dois, velho. Cadê a descidação? Errado. Estou indo travando a porta. Tem dois direitos. Passa um ainda. Entrou, mais um mirada. Ué? Ué? Cara, eu morri dançando, cara. Eu fui, botei pra dançar e o boneco morreu. Tchau. 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 Tchau, tchau.